Olá meus amigos do Nordeste e do Brasil, tudo bem? Vou mostrar aqui para vocês um fato interessante sobre o gado sinde. Estamos aqui, é um pouco mais do que meio-dia e o gado aqui está bastando na roça, tranquilamente. Eu vou aqui virar a câmera para nós observarmos aqui uma coisa interessante. Bom gente, o que eu tenho observado aqui nesse gado aqui da raça sinde? Eu estava criando aqui outros animais aqui, eu tinha umas 40 reis aqui, um gado misturado, todo tipo de raça aqui misturada aqui, cada gado misturado, holandês, xis, abapuã, anelorado pelo meio, chuíto, era um gado misturado, porque geralmente o gado aqui do Nordeste, a maioria, o pessoal cria um gado misturado, não é uma raça só pura, a maioria cria gado misturado. E eu observava o seguinte, esse gado quando era mais ou menos umas 10 horas ia para a sombra, porque aqui a temperatura é muito quente, principalmente aqui nessas serras, nessa areminha aqui, e quando vinha sair na parte da tarde, ela era lá para 3 horas da tarde. E às vezes eu era preciso ir lá e tanger para ele sair e pastar e comer, né? Por conta da quintura, do tempo, da quintura quente do ambiente, né? Mas eu tenho observado aqui o seguinte, nesse gado aqui, o gado sinde. Qualquer pessoa observa esses detalhes, é um gado que você percebe a diferença em relação aos outros, não precisa nem ter estudo não para perceber não. Ele sai toda hora aqui para comer, sai toda hora que você pensar, eles não têm medo não, do sol não, por exemplo. Sai meio dia, 11 horas, 1 hora da tarde, 2 horas, eles não têm medo de alta temperatura não, tem observado aqui esse detalhe. Sai tranquilamente, tá com medo de boa, parece que tá num quarto com ar-condicionado, como diria o ditado, né? É incrível. Esses detalhezinhos eu fico observando aqui, mais ou menos com um ano que tô criando eles aqui, e já vi muitos detalhes que é diferente em relação aos outros, o outro gado, né? É um gado diferente, como o mesmo pacho, a mesma comida, mas é diferente. Eles são diferentes em relação aos outros, principalmente concernendo a temperatura alta. Eu tenho observado aqui que eles não têm medo do sol não, viu? Eles não têm medo do sol não, eles saem para comer de boa, tranquilo. E os outros animais que eu já criei aqui, muitos anos aqui, é um gado mais, é, mais molengão, viu? Pra enfrentar as adversidades aqui, de temperatura quente, viu? Mas se o cinto aqui, eu tenho observado que, penso num gado, é, bom pra você criar, porque é um gado que não tem, é, 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 empecilho pra eles não, pra sair não, pra comer não. Tanto anda muito, é um gado marcador que anda muito na roça, não para. Tanto que eu botei até um chucaio aí no boi aí, pra me localizar que eles andam muito também. Um gado que gosta de andar também. Mas se, um gado também que enfrenta o sol também, não tem medo de de quentura não, viu? Tem medo de quentura não. Tempo quente não. Tá com um ano que eu criei, já atravessei aqui altas temperaturas com ele aqui no final de ano que passou aqui. E eles enfrentam de boa. E boa mesmo como normalmente você fica observando. Esse rapaz, na quentura, desce esse gado no meio do tempo. É uma característica deles mesmo, né? É provado mesmo que o Cindy é um gado que eles são rústicos, né? Um gado de dupla aptidão e é bom pra criar aqui mesmo, no semiado. Mas é bom acabar testando, né? Acaba vendo ao vivo, né? Na prática. Mas aí o pessoal ouve a pessoa falar e não, vocês não acreditam, né? É como acaba vendo na prática, né? E eu tô surpreendido aqui com o hábito desse gado aqui, o gado cinto. Mas vamos observando, vamos observando aqui e vamos postando, mostrando aí ao vivo e a por isso, como digo ditado, né? Só sei que eu gostei demais dessa raça aí, viu? Tô gostando. Tô com mais dinheiro que eu tô criando aqui, tô gostando. Tem umas amojadas aí, já vão começar a dar cria. E o rebanho vai aumentando, se Deus quiser, né? Mas aqui é um gado de hábito diferente, é, viu? Qualquer pessoa que tem experiência com outros animais pra fazer a prova, o teste, a comparação, né? Pra fazer a comparação, percebe, viu? Tchau.